O que é isso? Que putaria esse clube desses caras mano Opa Ninguém vai ficar rodopiando Ai Oh, carai. Pode demorar muito para se recuperar, é muito ruim. Falar que você estava com estamina para fugir, você estava mentindo. Falar que você estava com estamina para fugir, você estava com estamina para fugir. Vou sair dessa rampa aqui, porque essa rampa aqui é ruim para jogar de katana, viu galera. Vem jogar de katana, evita essa rampa aí, porque essa rampa é bugada. Essa rampa aí deixa o hit da katana menor. Vamos jogar no reto. Aí a gente pode medir o tamanho das armas, como elas realmente são, né. Nossa, estou sentindo que esse negócio na minha birra está tão ruim, essa tormenta de fogo aqui. Vamos sacar uma espada rápida. Vai para lá, não vai ficar me cutucando com isso daí não. Vai para lá, viado. Está leve e baixo, hein cara. Pimba. Ai, sorte que não deu alcance. Até pouco estamina. Rolou para cacete, pô. Só persegui. Opa. 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 Não está dando alcance não. Oita. Saca outra. Vai dele rolar mais. Eita, caralho. Como que esse golpe não pegou nele? Caramba. Espera aí. Vamos resolver. Eita, caralho. Eita, caralho. Não tem nem como. Mas ele só corre espeta. Vamos tirar ali. Vamos buscar para ele. Vai. Isso é viado, né? Eu estou colocando um bagulho para ajudar ele. Ele vai me bater. Vamos lá Vamos lá Vamos lá